Esse é um splash de 10 polegadas, é um bósforos latin series. A grande sacada desse prato é, por ele ser, o tratamento dele ser meio brilhante e meio rústico, faz com que esse prato tenha um timbre muito macio. Normalmente, às vezes, os splashes têm um timbre meio estridente, né? E esse splash tem um timbre muito macio. A afinação dele é uma coisa fantástica. Dá uma ouvida. Então, é um splash muito rápido, onde você pode tocar notas rápidas, ele responde a todas elas. E é um prato mole, né? Um timbre, you know? Um timbre, you know? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau